Música Existe um lugar que todo cristão pelo menos uma vez na vida deveria ir. O lugar onde tudo começou, a terra da Bíblia, a terra santa. Nazaré, Mar da Galiléia, Jerusalém, Belém, nestes e outros lugares, tudo nos faz encontrar com Jesus. A fé é renovada, a Bíblia se torna viva e ao voltar dizemos, me encontrei com Jesus. Viva essa experiência, faça essa peregrinação com o Padre Alberto Gambarini. Peregrinação para a Terra Santa com o Padre Alberto Gambarini. Saída, dia 8 de outubro. Ligue 011-3257-9511. Vamos juntos encontrar com Jesus. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, quinta-feira santa, o dia do maior milagre de Jesus. Jesus, a Eucaristia, alimento, remédio para que nós possamos realmente trazer Jesus de um modo mais forte em nós. Por isso, levantando as nossas mãos, olhando para Jesus misericordioso, Rezemos Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, Santa Gema Galgani diz A escola está no altar, o professor é Jesus Cristo, a lição para viver é a Eucaristia, seu corpo e sangue. Com estas palavras, rezemos Alma de Cristo, santificai-me, Corpo de Cristo, salvai-me, Sangue de Cristo, inebriai-me, Água do lado de Cristo, lavai-me, Paixão de Cristo, confortai-me, Ó bom Jesus, ouvi-me, Dentro das vossas chagas, escondei-me, Não permitais que de vós me separe Do Espírito maligno, defendei-me, Na hora da minha morte, Chamai-me e mandai-me ir para vós, Para que vos louve com os vossos santos Por todos os séculos. Amém. A noite da quinta-feira santa É a noite do amor sacramentado. Tendo-o de regressar ao Pai, Jesus quis ficar na Eucaristia, Dom perpétuo do seu amor. Em João 13, 1, lemos Como amasse os seus que estavam no mundo, Até o extremo os amou. Jesus quis continuar entre nós, De um modo visível, Para nos tocar e ser tocado, Para nos amar e ser amado. Aí está o que é a Eucaristia, A presença viva de Jesus Entre os seus amigos. A ceia do Senhor, A santa missa, É a oportunidade de receber o fruto deste amor, E ao mesmo tempo receber os benefícios Do sacrifício de Cristo na cruz. É isso que ouvimos São Paulo falar em 1 Coríntios 11, 26. Assim, Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, Lembrais a morte do Senhor, Até que venha. Receber o corpo de Cristo, Significa receber a salvação, O perdão, Libertação, Fruto do seu infinito amor por nós. Mas não só isso, Nós recebemos aquele que batiza no Espírito Santo. Um outro ponto importante da última ceia, É que ela tem que ser continuada. Esta é a vontade de Jesus. Por isso, Ele a celebrou primeiro com os apóstolos, Dizendo-lhes, Fazer isto em memória de mim. Por meio destas palavras, Instituiu o sacerdócio Para continuar no mundo, O seu sacerdócio e sacrifício. Sem o sacerdócio, Não haveria eucaristia e nem igreja. E por fim, Na quinta-feira santa, Antes de celebrar a ceia, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, Para mostrar que quem comunga, Tem que comungar os irmãos. Isto é, Quem tem em si o amor de Jesus, Tem que distribuir este amor. Por isso, Hoje, Não falte a celebração da quinta-feira santa. Porque é o grande dia Onde nós entramos com os apóstolos Na sala do cenáculo Para receber O maior milagre de Jesus. No final do programa, Eu estarei orando por você. Dia 8 de abril, Às 9 horas da manhã, Festa da Divina Misericórdia Com o Padre Alberto Gambarini, No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, No Largo da Matriz, Centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. O próprio Jesus Misericordioso Pediu esta festa A Santa Faustina, Dizendo, Desejo que haja a festa da misericórdia No primeiro domingo, Depois da Páscoa. Trarás as almas que desfalecem A fonte da minha misericórdia. Eu as curarei E fortalecerei. Você é o convidado Para participar Em nosso Santuário De Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, No Largo da Matriz, No centro de Itapecerica da Serra, Da grande festa da misericórdia E receber Cura e força De Jesus Cristo. Nove horas da manhã É o encontro Marcado Com a benção de Deus E é muito fácil Chegar em Itapecerica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecerica. Por Pinheiros, Venha pela Avenida Francisco Monato E continue pela BR-116, Regis Bittencourt, Seguindo as placas Para Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, É só perguntar Onde fica o Largo da Matriz. Estarei esperando Por você. Imagine os lugares Mais distantes do Brasil Recebendo a Palavra de Deus. Imagine as grandes cidades Recebendo a única mensagem Que pode mudar vidas. Com amor no coração E com a mão estendida, Venho pedir a sua ajuda Para continuarmos A resgatar vidas para Jesus Com o programa Encontro com Cristo. Este é o nosso propósito. Opte por doar Pelo cartão de crédito Ou débito automático. Após a primeira doação Por estas modalidades, Você receberá Este lindo kit De São José. Obrigado, Porque eu sei Que você ama O programa Encontro com Cristo. Diz que Encontro com Cristo Das 8 às 18 horas Ou entre no nosso site Encontro com Cristo E faça sua doação. Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Você é uma pessoa Muito importante para Deus Por sua causa Ele enviou Jesus Cristo Coragem Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Vamos colocar os pedidos Que você nos enviou E também pedir A armadura Para vencer Todas as batalhas Volte uma das mãos Para a televisão E oremos Jesus misericordioso Reveste cada pessoa Nesta oração Com o cinturão Da verdade A armadura Da justiça A sandália Da paz O capacete Da salvação Coloca Na mão A espada Do Espírito Que é a palavra Para que nenhum Mal humano Ou espiritual Possa trazer A destruição Para Estas vidas Amém E agora Com muita confiança Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Junto A capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Nós vamos pedir Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe A água Para que você Tenha vitória Contra todas As batalhas Da vida Oremos Deus maravilhoso Em nome De Jesus Eu quero pedir A bênção Para esta água Para que todos Aqueles que estão Atravessando Por momentos Difíceis Em sua vida Ao beberem Esta água Possam receber A força A coragem Que necessitam Para viver A sua vida Com esperança E possam Colher As vitórias Que estão Necessitando Pai Filho E Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Na força Da palavra Que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Aqui é o seu lugar